Cobra gigante encontrada em aldeia indígena, impressiona o Hebe. Gigante mesmo. E muito forte. Caraca, muito forte. Viu a força do bicho? Bom, vamos lá. Por que você está viralizando agora e todo mundo me marcando? E o conceito de indígena quer dizer nativo, que é autóctone daquele lugar. E não necessariamente que seja brasileiro, entende? Então, por exemplo, você pode ser indígena, mas de outro país. E essa cobra é do sudeste asiático? Essa cobra é uma malaiopiton reticulatus do sudeste asiático. Fiquem tranquilos, não é do Brasil, não é uma sucuri. Beleza? Bom, uma vez esclarecido que é uma cobra do sudeste asiático e que não pertence aqui à América do Sul, então fica esclarecido a primeira parte da viralização desse vídeo. Porque muita gente do tipo, ah, foi uma aldeia indígena aqui, ah, foi... Porque já começou, né? A cobra tem teletransporte. Não, foi uma aldeia indígena no Cuiabá. Não, foi uma aldeia indígena na Amazônia. Não, essa cobra nem é daqui. Mas vamos falar sobre ela, porque é uma cobra muito, muito interessante. E de fato, essa cobra realmente é muito grande. Ela provavelmente invadiu ali um galinheiro, um chiqueiro, ou algo parecido e se alimentou de um cabrito, um porco, ou algo parecido, porque ela realmente é muito grande. Aliás, ela é a maior cobra do mundo. A malaiopiton reticulatus, que é do sudeste asiático, é maior do que a sucuri. A maior já registrada até o momento, tem 7,6 metros e foi registrada em cativeiro. É a famosa medusa. As que você acha, na natureza, não passam de 6 metros, tá bom? Mas 6 metros é muita coisa. E eu quero lembrar que, mesmo capturada, ela acabou de ser capturada ali, ela com a força toda consegue puxar a corda e arrebentar ali. Deu pra você ver a força desse animal. Eu já tive a oportunidade de estar, frente a frente, com a malaiopiton reticulatus, no Vitor Brasil, e eu posso dizer que ela é uma cobra muito diferente daquilo que a gente está acostumado aqui. As jibóias, por exemplo, que são muito menores, geralmente fogem. As sucuris são muito paradonas, são meio snipers, né? Enquanto que as malaiopiton reticulatus, elas agem meio que do tipo, sabe, metralhadora. Elas partem pra cima mesmo. Dá medo. O bicho é realmente grande. E sim, já teve casos de malaiopiton reticulatus devorando pessoas. Tá, isso não é uma coisa comum. Sei que você vai dizer que sucuri também faz isso. Mas a verdade é que não existe nenhum relato oficial pra sucuri que tenha devorado pessoas. Nós não fazemos parte do cardápio desses animais. Aliás, o ser humano não faz parte do cardápio de nenhum animal. Tá, eu sei que você vai dizer, mas o ser humano pode ser devorado por um tubarão? Pode ser devorado por um crocodilo? Sim, mas nós não fazemos parte do cardápio. Não vem crocodilo na cidade, nem tubarão na cidade, pra devorar seres humanos. Isso não significa que se você não estiver no mar, ou se você vai numa cacimba africana, que você não pode ser devorado por um crocodilo, ou no mar, ou num tubarão. Mas, se o ser humano deixar de existir, tubarões e crocodilos não deixarão de existir. Roedores, por exemplo, fazem parte do cardápio de muitas serpentes. Se roedores deixarem de existir, aquelas serpentes, que se alimentam especificamente roedores, deixarão de existir, porque estes sim fazem parte do cardápio. E é isso que eu quero dizer. Então, dessa maneira, serpentes não são devoradoras de pessoas. Mas isso não significa que não tenha acontecido. Para sucuri, não existe relato oficial. Existe extraoficial, que é sempre aquele famoso caso do dentista. O dentista que foi devorado em Cuiabá, que foi devorado na Amazônia, que foi devorado no Mato Grosso, que foi devorado no Paraguai, que foi devorado no Rio de Janeiro, sendo que Rio de Janeiro nem tem sucuri. Mas, sabe como é? Quem conta um conto, aumenta um ponto, e por aí vai. E até parece que sucuri só se alimenta de dentista. Mas não. Essa história é falsa. Porém, eu quero lembrar que eu sou especialista, justamente, em comportamento produtório de anacondas, e eu posso te afirmar, com certeza, que pode ter acontecido sim, sucuris tem capacidade de matar e devorar uma pessoa. E pode ter acontecido de um ribeirinho, uma criança indígena, isso pode ter acontecido. Mas, registro oficial, não tem. Porém, para Malayopito reticulados, existe sim, registro oficial, de três pessoas. Uma mulher chamada Atiba, mais uma outra mulher, que eu não lembro o nome, e um cara. Todos eles, com o mesmo padrão, muito pequenos, eles eram baixos, foram na roça, e acabaram sendo emboscados e devorados por uma Malayopito, uma dessas aí, de aproximadamente seis metros. O pessoal jogou esse vídeo lá no meu Telegram. Aliás, eu sempre falo, nunca vá visitar o meu Telegram, porque lá tem esses vídeos doidos assim. Tem o vídeo lá da Atiba e tal, o pessoal pede para eu reagir aqui, não dá, não posso reagir esses vídeos assim, porque não tem como, tá? A plataforma é ban direto e é antiético. Mas o pessoal joga lá na plataforma do Telegram, enfim. Porém, bom, essa cobra realmente é surpreendente. Só que a maneira que ela está viralizando é do tipo, ei, olha essa cobra aqui, ela foi achada numa aldeia indígena. Mas, não é aldeia indígena brasileira. Não é na América do Sul. É alguma outra aldeia indígena em qualquer outra parte do mundo. Quer dizer, qualquer outra parte não. Desde que seja no Sudeste Asiático, que é onde ela vive. Entenderam? Entenderam?